Glória a Deus, queridos irmãos, a minha Bíblia está aqui aberta em Números capítulo 13, abra sua Bíblia também, Números capítulo 13, versículos 30 e 31, tá bom? Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Subamos animosamente, possuamos a herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram, não podemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Irmãos, existe uma linguagem dos vencedores, existe uma mentalidade de vencedores. Aqui na Bíblia mostra aqueles que prevaleceram, agradaram a Deus e aqueles que morreram no deserto. Precisamos aprender com os erros dessas pessoas e com os acertos. Certamente todo o caminho leva a algum lugar e sem fé é impossível agradar a Deus. Vemos aqui, meus amados irmãos, que tipo de fé agrada a Deus, que tipo de linguagem. Todo mundo tem o seu Golias, o seu gigante. E precisamos discernir as características daquilo que precisamos vencer. Tudo aquilo que Jesus Cristo destruiu na cruz do Calvário, deve ser combatido com uma fé agressiva. Deve realmente ter uma fé que vai contra, que se opõe, que resiste ao diabo e às suas obras. Lá na cruz Jesus destruiu o domínio do pecado, destruiu as doenças e tudo que nos tira a paz, como problemas financeiros, familiares, tudo isso foi derrotado na cruz do Calvário. Portanto, se Jesus destruiu isso na cruz do Calvário, ele espera nós, confirmamos isso como embaixadores celestiais, vamos executar. A Bíblia diz em Efésios 3.10 que nós como igreja estamos aqui para comunicar principados e potestades. Vemos claramente aqui na palavra do Senhor, que a linguagem da fé de Josué e Caleb agradaram a Deus, por isto a fé deles teve fruto, por isso eles saíram do deserto. Queridos e amados irmãos, precisamos ver que a fé tem uma linguagem, tem uma postura perseverante, tem uma linguagem conforme a palavra que Deus disse. Josué e Caleb estavam confessando durante os anos, não as circunstâncias, não os problemas, não o que eles estavam vendo e sentindo, eles estavam confessando o que Deus disse. Mateus 4.4, Jesus disse, o homem viverá de toda a palavra que Deus disse para ele. Portanto, firmar a nossa fé e a nossa confissão de fé no está escrito é a fé do Novo Testamento. Jesus disse, quem crer no seu coração e disser com a sua boca, realmente tudo o que disser será. Marcos 11.23.24. Vemos que Josué e Caleb saíram do deserto e é uma minoria, é uma exceção. Portanto, a fé é um milagre e realmente é um presente de Deus, é dom de Deus. E a fé está aumentando em nossa vida enquanto ouvimos essa mensagem. Romanos 10.17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra do Senhor. Estes homens que eram a maioria dos 12, 10, isto é, quase 80%, né? 80% eram incrédulos. De quatro solos, três deles não germina, não frutifica, não ouve, não obedece. Mas nós somos o remanescente fiel que ouvimos e obedecemos. Aqui está. Como é que discernimos aquilo que é contrário a Deus, conhecendo a palavra de Deus? Quando eu conheço a palavra de Deus, eu sei a vontade de Deus, a mente de Deus, porque a palavra de Deus torna clara. A minha fé, ela funciona não quando eu digo, ah, se for da vontade de Deus, mas quando eu conheço a vontade de Deus e oro de acordo com a palavra de Deus. Se Deus revelou a sua vontade e ela está clara, então aí a fé brota. A fé brota quando eu compreendo que Deus não muda, o que ele disse é para sempre. E o que ele disse, ele está trabalhando continuamente para trazer pro visível, através da nossa fé. Ele está edificando e confirmando nossa fé. Ele é o autor, gera a fé e depois ele confirma os atos proféticos. Aqui nós estamos vendo que esta fé bíblica que está aqui é uma fé rara. É uma fé dos amigos de Deus. Você é amigo de Deus, não apenas abençoado e salvo, mas você quer ser amigo de Deus. Amém? Cada vez mais íntimo do Senhor. Vemos aqui que a fé que agrada a Deus é uma fé que se firma, não no que está vendo, sentindo, ouvindo os outros falarem, mas se firma no que está escrito e que o Espírito testifica. Amados, o diabo mente por sensações, impressões, imaginações, carne dos outros, a nossa carne, o diabo mesmo. Então nós precisamos discernir que tudo que contradiz a palavra de Deus é diabólico. Então Deus está trabalhando 24 horas por dia para cumprir a palavra dEle. Ele não está parado. Os rios de Deus incessantemente descem do trono do Senhor. Em Ezequiel 47, 7 diz que é um rio que desce do trono de Deus. Por onde quer que essas águas passarem, tudo viverá. Essas águas, o Senhor Jesus disse assim, ó, quem crê em mim, rios fluirão do seu ventre. Essas águas, ó, você ouve a palavra, ela renova a sua mente, ela restaura, limpa o teu coração e aí começam a fluir essas águas nas suas circunstâncias. Você renova a tua mente, você restaura o teu coração, limpa o teu coração e essas águas do trono do Senhor, por onde quer que passar, mudam o cenário. Então primeiro tem que mudar nós por dentro, para depois mudar por fora, como Jesus falou para os fariseus em Mateus 23, 26. O que vemos, queridos irmãos, que Deus está trabalhando 24 horas para que aquilo que Ele falou aconteça no visível. E nós precisamos aprender a cooperar. Amém, amados? É importante ver que Deus não está parado, Deus não está surdo, Deus não está insensível, Deus não está cego, Deus não está longe. Deus está trabalhando 24 horas para cumprir o que Ele prometeu. E o diabo está trabalhando 24 horas para tentar colocar dúvidas, atrapalhos, para que a vontade de Deus não aconteça. Então 24 horas o diabo está procurando boicotar, atrapalhar, atrasar, como o faraó fez ali diante de Moisés por um tempo, mas não conseguiu prevalecer porque o que é de Deus tem um final feliz, certo, amados? Deus nos conduz no triunfo sempre. Aqui o que nós estamos vendo é que dois estão trabalhando 24 horas. Deus, através da sua fé, para cumprir as suas promessas. E o diabo, eu vou atrapalhar, eu vou impedir, eu não vou deixar, entende? Aquele que você se aliar é que vai administrar a sua vida. Romano 6, 16 fala que aquele que você se entregar é que vai ser Senhor na sua vida. Precisamos aprender a nos aliar a Deus de fato. Mente, coração, linguagem, atitude. Veja. Quando nós nos aliamos de fato, nos colocamos ao lado da palavra, como Josué e Caleb fizeram aqui, ao invés do lado dos problemas, dos gigantes, dos desafios, quando nossa linguagem é celestial, é uma linguagem de fé. No céu, a linguagem é uma linguagem de fé. Quando nós realmente nos aliamos a Deus, porque o Adão e Eva se aliou ao diabo, ouviu o diabo lá e falou, ah, a tua mensagem, a tua proposta é melhor que a de Deus. Rompeu com Deus, saiu do jardim e ficou debaixo da palavra do diabo. Mas agora nós saímos debaixo da palavra do diabo, recusando a viver por vista, segundo a Coríntia 5, 7, e vivendo por fé, pela palavra. Quando nós começamos a honrar a Deus e viver pela palavra, nós começamos a ter a mente renovada e o coração restaurado. Damos cada vez mais liberdade para Deus operar em nós e através de nós e reconstruir o cenário. Aqui o que nós estamos vendo, que os gigantes, é aquilo que eles estavam vendo. Na terra prometida havia gigantes, mas muitas vezes o teu gigante pode ser uma doença que está gritando no seu corpo, é uma sensação, é um sintoma. Jesus disse que você foi curado na cruz do Calvárez, em 53, mas o seu corpo disse que você está doente. Deus disse que vai sobrar 12 cestos cheios, segundo a Coríntia 9, 8, para você fazer pós-obra, generosidade. Mas muitas vezes o que você olha é no seu bolso, na sua conta bancária, é que está no vermelho. É ou não é, meus irmãos? Então, sensações, impressões, visões, imaginações. Em 2 Coríntios capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 10, do 3 ao 5, fala que o diabo cria fortalezas, imaginações para prender o homem. Agora, veja bem, aquilo que você imagina é a tua fé. Agora, Deus renova a nossa mente para que a fé seja o quê? Está escrito. Não importa o que as circunstâncias estão falando, o que importa é que o Deus já falou. Deus decidiu na cruz do Calvário que você é próspero, saudável e cheio de Espírito Santo. Agora, as circunstâncias tentam por um tempo boicotar isso. É o diabo, o mundo que jaz o maligno. Através da sua carne, da carne dos outros, através das circunstâncias, impressões, sensações. Então, tudo aquilo que Jesus destruiu na cruz do Calvário, você pode destruir através da sua fé perseverante, sua fé agressiva que existe ao diabo. Tudo aquilo que Jesus Cristo destruiu na cruz do Calvário, Deuteronômio 33, 27, diz assim, O Senhor destruiu o teu inimigo, agora vai lá e destrói-o. Amém, irmãos? Então, nós estamos aqui para ligar na terra uma vitória já conquistada. Já foi estabelecida, já foi decretada. Entende? Já foi julgado, a doença já foi julgada. Ela acabou. It's finished. Quando Jesus falou, teto, ele está consumado, ele diz, olha, acabou os efeitos da queda. Acabou. O diabo é ilegal, eu tomei um copo de carne e eu dei para o meu povo uma herança. Eles vão ser prósperos, saudáveis e cheios de Espírito Santo, através da comunhão deles comigo. Então, quando Deus decide a nossa sorte, o diabo tenta lutar por um tempo. Você lembra quando Jesus expulsou o demônio daquele homem? E que é aí que ele escumava mais aquele garoto? É aí que ele gritava mais? É o sutil suspiro do inimigo. Então, não acredite em nada que é contrário da palavra de Deus. Foi porque Adão e Eva acreditaram no contrário do que Deus falou, foi porque Adão e Eva acreditaram no contrário do que Deus falou, que o mundo já é o maligno. Quando você acredita no contrário da palavra, quando você acredita no contrário da palavra, você está fazendo que nem Adão e Eva lá no paraíso. Você está preferindo viver pelo que você está vendo, porque a Eva olhou e viu que o fruto era bom, não o que Deus disse. O homem viverá do que Deus disse. Então, quando você tem duas escolhas, o que está escrito e o que você está vendo, sentindo, cheirando, tocando, e as pessoas estão falando, a voz da palavra e a voz da circunstância. Agora você vai escolher. Se você escolher viver por vista e repetir, confessar o que você está vendo e sentindo, você está traindo Deus e a palavra como Adão e Eva fizeram. Mas se você se agarrar a palavra e a tua linguagem for bíblica, for celestial, com o embaixador celestial, e disser, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E você realmente andar com Deus para ter respaldo. Porque não adianta a gente falar que nem papagaia as promessas de Deus. Se não conhece a Deus, não vai conseguir confiar nas promessas de Deus. Porque só começa a confiar na promessa. À medida que nós começamos a ver a Deus. Quando a gente conhece a Deus, a gente começa a confiar nas promessas de Deus. E para ver a Deus é preciso limpar o coração. Por isso Paulo escreveu na Tessalonicense e diz, como dos índios se converteçam a Deus vivo. Então Isaías 59 diz que o pecado encobre o rosto de Deus. 1 João 2,15 diz que o mundanismo encobre o amor de Deus. Então um coração sujo não percebe a Deus como ele é, mas percebe como o homem percebe desde a queda pelas óticas do inimigo. O homem não consegue ver Deus, ele consegue ver o pecado como o prazeroso. Tudo que não presta. Então desde a queda está o contrário. O mal é bom, o bom é mau, o amargo é doce, o doce é amargo. Desde a queda o homem está com seus sentidos corrompidos. Programados pelo capeta. Agora, à medida em que nós começamos a renovar nossa mente pela palavra, e a palavra vai sarando nossa mente, e vai sarando nosso coração, vai fazendo uma... Jesus diz, eu não vim para os saudáveis, mas eu vim para os doentes. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se escandaliza dessa palavra e diz, é verdade, eu preciso de cura no meu coração, na minha mente, nas minhas emoções, eu preciso de cura aqui no meu interior. Certo? Quando nós compreendemos que o nosso espírito é perfeito, segundo a Coríntia diz que tudo se fez no nome, nosso espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca, a nossa alma precisa de restauração. Então, quando nós somos humildos para permitir que a graça nos sare, Jesus diz, eu não vim para os saudáveis, ou que penso que são sãos, eu vim para aqueles que são doentes. Então, doença da alma, o que é doença da alma? Mente. Como é que eu sei que eu estou ouvindo o inimigo? Como é que eu sei que a minha mente está doente? Porque ao invés de fé eu tenho preocupação, ansiedade, medo, dúvida. Minha mente está dando dúvidas ao diabo. Minha mente precisa ser renovada, precisa ser sarada. A palavra de Deus, ela sara. A palavra de Deus, ela renova. Ela purifica, ela santifica. Portanto, uma mente, desde a queda, programada para duvidar, para acreditar no que está vendo, no que está sentindo. Uma mente que está programada desde a queda para desconfiar de Deus, para achar que Deus não está ouvindo, que Deus está longe, que Deus não se importa. Uma mente que foi programada desde a queda de Adão e Eva para viver ansioso. Vem Jesus e diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, a ansiedade é dar ouvidos a demônios, é estar na frequência do diabo. A primeira evidência de que Adão ouviu o diabo, quando Deus apareceu, ele tinha prazer em Deus, agora ele tinha medo de Deus. Em 1 João 4, 18, diz que o amor de Deus, quando ele é revelado a mim e a você, ele afasta todo o medo. Então, o medo é o cativeiro de uma mente enferma, de uma mente doentia, de uma mente influenciada por demônios. A preocupação, ela é pecado gravíssimo. O primeiro da lista de Apocalipse que irão para o inferno, irão para o inferno os medrosos, tímidos, os que vivem escravizados pelo medo, pela preocupação, pela ansiedade. Isso é idolatria. O senhor não chamou para nós ficarmos ansiosos. O senhor não chamou para buscar o reino de Deus, sua justiça. Então, isso aí é uma contraproposta. Então, uma mente que ao invés de ser renovada pela palavra e crer, e realmente saber que a palavra de Deus é verdade, que a verdade é o que está escrito, ela está cheia de preocupação, medo, dúvida, ansiedade, é uma mente enferma, é uma mente doentia, é uma mente que precisa ser curada pela graça, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, a enfermidade da alma, a nível mental, é tudo aquilo que não é fé. Tudo aquilo que é pensamento tóxico, que causa medo, pânico, angústia, preocupação, é doença da alma. Coração, nós fomos feitos originalmente em margem semelhante de Deus. Então, Deus é um Deus de fé, o que ele fala acontece. Nós somos chamados a ser imitadores do Pai. Eles olham, tem a fé como de Deus. Se eu falei com a figueira e ela realmente secou, se você falar, como filho imitador de Deus, vai acontecer a palavra de Deus. E que é o talouz, ó, se a juntaram. Então, nós vemos que nós somos feitos em margem semelhante de Deus. A mente que era para ter fé, desde a queda, tem dúvida, medo, ansiedade, preocupação, medo, 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 preocupação, preocupação, preocupação. É, não é? Coração. Deus nos fez um coração, eu sou em margem semelhança. Deus é amor, perdão, bondade, benignidade. E hoje, o que o coração tem? Ódio, soberba, competição, inimizade, raiva. Nós devemos rejeitar as atitudes dos maus, mas não odiar os maus. Quando a pessoa está errada, você vai dizer para ela, você está errada. Chamar aquilo de pecado. É como uma mãe que está com uma criança com um sarampo. A mãe odeia o sarampo, mas ama a criança. A mãe quer que o sarampo saia e a criança viva. Ela não diz assim, ah, sarampo, joga fora. Não. Quando uma criança está com resfriado, a mãe odeia o resfriado e ama a criança. Ela não é. Então, as pessoas que estão nas trevas, nós odiamos o comportamento delas, as atitudes delas, as palavras delas, o comportamento está errado. Mas a alma delas, nós queremos que seja salvo. Não é porque nós amamos a alma dela que nós vamos concordar com o pecado dela e dizer que o pecado dela não tem importância. A gente vai ter que confrontar, a gente vai ter que dizer que ela está errada. Em Hebreus capítulo 12, diz que a primeira característica de aqueles que Deus ama e chama como filho, que ele corrige, exorta, açoita. O que ele está falando? Que o amor não concorda com o pecado, mas corrige. Quando Deus diz, vocês fariseus hipócritas, ele estava falando aquilo por amor a alma dos fariseus. Estava censurando o comportamento deles para que eles se arrependessem. Às vezes, a gente pensa que amar é nunca corrigir. Que amar é nunca dizer que a pessoa está errada. Amar, para que a pessoa não vá para o inferno, é dizer, olha, se você continuar assim, você vai para o inferno. Isso é amor. Agora, o amor que diz, você vai para o inferno, não me importo, parabéns, pode continuar, tem todo o meu apoio. Então, não é amor. Amor não é um incentivo ao pecado. O amor é realmente chamar pecado de pecado. É tirar o pecador do pecado. Seja através da intercessão, da paciência, do amor. O que nós vemos, então, no coração do homem, que era para ser adoração a Deus e amor, hoje é competição, minimizade. Em vez de adorar a Deus, ingratidão. Em vez de adorar a Deus, é murmuração, reclamação. Então, isso é uma alma doente. É um coração doente. É um coração que não adora a Deus, que não ama e perdoa as pessoas. Um coração que não ama a Deus, não adora a Deus, não ama e não perdoa pessoas, é uma alma doente. O que pode ser isso? Culpa não vai adiantar. Se esforçar e prometer que vai parar, não vai adiantar. Tentar obedecer na carne não vai mudar nada. Fazer projeto e parar com isso não vai adiantar. Só a graça de Deus. É só dizer assim, Senhor, é verdade. Me perdoa. Cobre que o teu sangue comece a mudar. E eu oro hoje. E eu oro amanhã. E eu oro depois de amanhã. Não como ouvinte esquecido. Eu oro, eu oro, eu oro. E Deus vai sarando. E Deus vai sarando. E a graça vai sarando. A minha parte é confessar e a parte de Deus é me perdoar e me purificar de toda a iniquidade. É um processo. Mas no momento que eu chamo o pecado de pecado, vai 1 Coríntios 11, 32, que aquilo não é mais computado. Deus começa a ser meu advogado e ele se torna responsável e me levar até nojo daquele pecado. Portanto, a alma é composta de três partes. Pensamentos, sentimentos e desejos. Três partes. A alma tem três partes. Pensamentos, sentimentos e desejos. A nível de pensamento, que a mente, eu falei, de preocupação, dúvida, ansiedade, né? Tudo que não é fé, certeza, convicção, palavra, é o diabo. É o diabo com dardos inflamados. Tudo no coração que não é amor a Deus e amor às pessoas, é o diabo. E a alma tem outra parte, que é desejo. Aí vem preguiça, mundanismo, paixões, idolatria, impureza, sexo fora do casamento, ídolos do futebol, ídolos do rock, ídolos do MMA, esportes violentos. Tudo isso aí é carne. Tudo isso aí é operação das trevas. Isso aí é dardo inflamado maligno. Portanto, o diabo incentiva a carne. Entende como é que funciona? O que nós estamos vendo é que a pessoa vai ter que ser responsável de antideus para a sua carne. Se eu me volto a Deus, eu me torno espiritual. Se eu começo a ouvir demônios, eu fico carnal. Mas eu sou responsável por ouvir a Deus ou ouvir o diabo. Eu sou responsável. Não é o diabo que me fez fazer. Não, o diabo não faz ninguém fazer nada. Nem Deus força a sua presença. O diabo também não. Ele sugere, cria o cenário, mas quem escolhe é a própria pessoa. Se não, a pessoa chegava no juízo final e falava, eu não posso ir para o inferno. Quem me fez pecar foi o capeta, foi o capeta. Não é o capeta, é a carne da pessoa. Entende como é? A carne, ela gosta do diabo. Ela escolhe o diabo. Mas o espírito escolhe o espírito santo. Portanto, um homem espiritual pende para as coisas do espírito. Um homem carnal pende para o satanás. Tem simpatia pelo diabo. Portanto, quando o Senhor diz em 1ª Testemunicência, capítulo 5, 23 e 24, Fiel é Deus que santificará o vosso corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo. Ele não falou lá que Deus vai santificar o seu espírito, alma e corpo? Ele está falando que o espírito é sarado quando você recebe Jesus. E a alma, como é que sara a alma? Como é que é a cura da alma? É um processo para toda a vida. A nossa alma, irmãos, é de glória em glória, de fé em fé. Ninguém chegou a ser pegadinha, amor. Ninguém chegou a ter uma alma totalmente sarada. Assim, ah, eu sou igualzinho Jesus. Todo tempo eu tenho fé, nunca fico preocupado, ansioso. Ah, eu amo todo mundo o tempo todo. Eu amo, eu perdoo rápido. Eu adoro a Deus o tempo todo. E eu não tenho pecado, eu não entrego ao pecado. Eu nunca sou tentado, eu nunca sou tentado na preguiça. Eu só fazendo a obra de Deus. Só unção, só cura. Não existe isso. É um processo. Nós estamos errando cada vez menos. Mas ninguém aqui é 100% angelical. E primeiro João 3, 2 diz que quando o Senhor vier, nós seremos igual a Ele. Nós veremos face a face. Mas aqui nós estamos mudando. Quando nós vamos para trás, nós vemos que nós já mudamos bastante. Mas a nossa alma continua precisando de cura. A nossa alma precisa... Já salvo? Salvo. Já santo? Santo. Já sentado na região cestial? Sim. Livre do capeta? Livre. Mas com uma alma que precisa ser sarada. Quando nós compreendemos isso, irmãos, nós valorizamos a palavra diária. Porque ele é o remédio diário. Uma ferida, um dia que você não põe a pomada, a ferida começa a abrir de novo. Ela começa a entrar bactéria de novo. É, não é? Então, cada dia que você ouve a palavra, o teu coração fica mais sensível, mais apegado no Senhor, a fé aumenta, a alegria, a paz aumenta. Não é? Mas cada vez que você não ouve a palavra, o que acontece? O coração endurece, esfria. Uma brasa longe, ela vai se esfriando. Ela fica insensível. Ela volta que nem a porca que volta para amar o pecado. O pecado fica cada vez mais atraente. Está entendendo como é? À medida que o homem se enfraquece espiritualmente, a carne começa a voltar a ganhar espaço. Jesus falou assim, ó, vigia Pedro pelo menos uma hora por dia orando, hein? Porque teu espírito está pronto, mas tua carne é fraca. Então, quando nós falamos que a alma do homem, ela não foi totalmente mudada, não foi. Ela está sendo mudada, é um processo. Deus salvou o nosso espírito, está salvando a nossa alma e por fim ele nos dará um corpo glorificado quando ele vai arrebatar. Então, a santificação do espírito, da alma e do corpo, Deus nos salvou, está salvando e nos salvará. Porque aquele que perceberá até o fim será salvo. Então, é um processo. Quando nós entendemos Hebreus 4, 12, diz que a palavra de Deus, ela penetra e te revela o que é espírito, o que é alma, nós começamos a valorizar a palavra de Deus. Começamos a compreender que a nossa alma, ela é volátil. Já notou que tem pecado que você pensa que você já venceu, que nunca mais vai atacar e aí você avacalha na consagração, de repente aquilo ali começa a se atentar de novo, aquilo começa a novamente atacar. Por quê? Porque a alma, ela se volta para o espírito através da palavra, ó. Ela começa a se voltar para o espírito através da palavra, da oração, da comunhão com os irmãos. Quando eu paro de ouvir a palavra, paro de estar no meio de irmãos cheios do Espírito Santo, paro de orar, jejuar, a alma começa a voltar novamente para a carne. Ela começa a se voltar novamente para a carne. Entende como é? Então, a alma, ela está aqui no meio. Entre o espírito e a carne. A alma é o quê? Pensamentos, sentimentos e desejos. As três partes da alma. Então, a alma, ela é realmente muitas vezes influenciada. Sabe quando você está na fé e aí você vê alguma coisa, uma coisa que te preocupa? A alma já é afetada. Sabe quando você ouve uma notícia ruim assim? A alma é afetada. Mas se você é espiritual, o espírito vai contra-atacar. Você decide. Veja, em Salmo 56, 3 e 16. No dia que eu tiver medo, alma, eu decido confiar no Senhor, espírito. O que ele está falando? Quando a alma é atacada, ela tem medo. Aí, se ela é espiritual, o Espírito Santo faz lembrar a palavra. Ó, o Espírito Santo. Ó uma notícia ruim. Vem, ei, vai dar tudo errado. A alma fica afetada. Aí, o Espírito fala. Não, mas lembra da palavra. Lembra, lembra. Aí, a alma se acalma de novo. E segundo a Crônia, capítulo 20, diz-se que quando Josafá foi atacado, ele teve medo. E começou a orar ao Senhor. Aqui está a diferença. Todo mundo tem medo e fica com medo. Josafá teve medo e começou a buscar o Senhor. Então, a ajuda da alma vem no Espírito. Nosso Espírito é um com o Senhor. Nosso Espírito é perfeito. Mas a nossa alma, ela é fraca. Ela, às vezes, é inconstante. Ela está num processo. Mas uma alma santificada, sarada, ela aprende para o Espírito. Ela aprende a reagir, a falar, a sentir no Espírito. Ela consegue frear a sua carne. Uma alma sarada, ela consegue dizer não à carne. Mas uma alma fraca é assim. Ela está no culto, ela está ali no modo santo. Ela adora Deus, ela louva Deus. Mas a alma, ela sai do culto, liga o rádio, vê o futebol. Ai, vai, vai, Corinthians. A alma já volta para a carne de novo. Entende? Porque a alma, no início do processo, ela é muito... Porque nós nascemos do alto, mas nós nascemos como bebês espirituais. Nós temos que chegar à maturidade. Então, não é porque você nasceu do alto que você é perfeito na alma, não. A tua alma, ela é como um bebê espiritual. Então, ela vai ter que aprender. E uma alma, ela começa do ponto zero. Todos pecados, carecem a glória de Deus. Então, todos têm um ponto de partida. O ponto de partida, irmão, é muito precário. Nossa fé, precária. Não a nível de espírito, que ela é perfeita, mas eu digo a alma. Confiamos pouco, duvidamos bastante. Não é assim? No começo do processo. No começo do processo, a gente adora pouco a Deus. A gente se consagra pouco. Com o tempo, a alma vai se inclinando para o espírito. Você vai ficando espiritual. Ai, você começa a aprender para as coisas do espírito. Você começa a dizer não para as coisas da carne. Você vê uma programação, desliga. Se houve uma conversa, você não cai naquilo. Por quê? Porque você começa a aprender a ouvir o espírito e andar no espírito. O que é andar no espírito? É andar ouvindo, seguindo e dependendo do espírito. Mas o perigo da alma é pecar, é sempre constante. Sempre haverá tentação. Todos os dias somos entregues à morte para escolhermos a vida. Não existe um homem que ele não seja tentado. Jesus era puro, nunca pecou, mas ele foi tentado em tudo. Então a alma do Senhor Jesus Cristo escolheu o espírito, escolheu o espírito. Mas a alma do Senhor Jesus era atacada. Porque a casa na rocha é atacada, a casa na areia é atacada. Portanto, a alma do homem sempre existe o perigo de pecar. Não existe um ponto que você chega assim. Não, eu sou impecável. Nunca, jamais. Não. A alma sempre nós temos que vigiar. Porque a alma nunca, ela chega num ponto assim de ser uma alma etérea, né? Angelical. Não, amados. A gente tem que vigiar. A gente tem que renunciar. A gente tem que realmente buscar o Senhor. Por quê? Porque a alma do homem não está completamente ensarada. A alma do homem, ela tem a tendência de se entregar à preguiça, ao mundanismo, à porta larga, ao caminho menos renúncia, mais fácil, entendeu? Portanto, nós temos que vigiar. Por isso que o salmista diz, a alma aquieta é minha alma. O que ele está falando? Ele está falando com a sua alma. Porque a alma dele está inquieta. Ele diz, a alma aquieta é minha alma, quieta é minha alma. O que você está afadigada, minha alma? Por quê? Porque a alma do homem, emoções, pensamentos, sentimentos, estão sendo restauradas. Ninguém chegou num ponto assim que diz assim, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos, todos os meus desejos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, são espirituais. Não é verdade. Nós somos tentados. Não é verdade, amados? Então, a alma, ela está sendo sarada. Está bem melhor que o ano passado. Mas ela não está assim 100%. Por isso que vem o sangue de Jesus. Porque se nossa alma fosse totalmente pura, eu não precisava do sangue de Jesus. Nem haveria tentação. Não é verdade? Por que existe tentação? Por que existe perdão de Deus? Por que existe sangue de Jesus? Porque às vezes a gente pensa certas coisas que não agradam a Deus. O Senhor disse, se um homem olhar para uma mulher e já pensar alguma coisa, já pecou. A Bíblia diz que nós pecamos por pensamentos, sentimentos. Se você sentir alguma coisa, já pecou. Se você desejar cobiçar, já pecou. Então, a alma, ela tem a tendência. Ela está aprendendo. Nossa alma está aprendendo com o espírito, tá? Mas ela não é igualzinha a Jesus. Você poderia dizer que os seus sentimentos são igualzinhos a Jesus o tempo todo? Eu não posso dizer isso. Você pode dizer que os seus pensamentos o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, é igualzinhos a Jesus? Eu não posso dizer isso. Eu posso dizer que eu desejo. Que eu estou prosseguindo. Que eu estou errando cada vez menos. Mas eu não posso dizer para vocês, ser hipócrita, de dizer assim, olha, eu sou angelical. Eu nunca peco. Eu sou perfeito. Toda a alma, irmãos, que pecar morrerá. E esse perigo, ele existe sempre. Demas desamparou Paulo e preferiu voltar para o mundo. É uma alma que pensou e falou, não, eu vou voltar para o pecado. Recebeu Jesus e falou, eu não quero mais Jesus. Em Hebreus fala daqueles que recebem o Senhor e depois pegam e extingam o espírito. Não fala? Então, irmãos, não pense que você já chegou lá. Paulo escreveu metade do Novo Testamento em Filipenses 3 e ele diz, eu não cheguei lá. Por quê? Porque ele sabia que a alma dele estava no processo. Entende? Então, quando a gente teme a Deus, a gente é humilde, a gente alimenta a nossa alma. A gente alimenta a nossa fé. Porque a nossa alma, irmão, não se alimenta de batatinha e bife, não. A nossa alma, você ouviu enquanto eu estava gravando aqui que a minha irmã me chamou para almoçar, né? Mas você sabe. Amei mais a palavra do que o meu alimento. Eu já vou almoçar. Mas o que ele está dizendo é o quê? Que a nossa alma se alimenta da palavra. Da comunhão com os irmãos, com o Senhor, do jejum. A nossa alma, quando se fala, Jesus come, ele falou, estou me alimentando de uma coisa que vocês não conhecem. Ele estava jejuando em consagração ao Pai. Isso é um alimento espiritual. Nossa alma se alimenta de jejum, de oração, de adoração, de ouvir louvores, de ouvir mensagens, de estar com pessoas cheias do Espírito Santo. É assim que a nossa alma se alimenta. E quando a alma está bem alimentada, ela não cai em tentação. Porque ela fica vigilante. A alma, a atmosfera, a unção, ela ajuda a alma. Mas quando a gente para de ouvir a palavra, para de andar com pessoas cheias do Espírito Santo, a alma começa a já pensar de novo. Entendeu? Acostumada que ela é no pecado, ela volta. Lá em Provérbios 28, 9, se quando a alma para de ouvir a palavra germina, ela começa a orar só por coisas temporais, só por dinheiro, só por problema. E a oração dela se torna abominável. Então quando eu paro de ouvir a palavra, eu paro de andar no meio de pessoas cheias do Espírito Santo, a minha alma retrocede. A alma da gente era assim, irmão. Ela avança, ela retrocede. Ela avança, ela retrocede. Ela avança, ela retrocede. Se você não alimenta a alma aquela semana, não é porque você foi espiritual semana passada, que a semana você vai ser espiritual. Se você não alimentar a tua fé, ela vai murchar, que não é uma plantinha no deserto. Se você não alimentar a tua alma, ela já vai começar a querer pecado, pecado. Ela fica com fome. Ela fica com fome. E se não alimenta ela, aí ela quer pecado, pecado, pecado. Aí se alimenta ela, ela quer o Senhor, ela quer o Senhor, ela quer o Senhor. Se você paro de alimentar a alma, ela começa pecado, 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 pecado. Amém? Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Jesus Cristo te ama. Pai, ajude-nos a ter responsabilidade, pois só quem pode alimentar a nossa fé somos nós. Assim como eu não posso dormir por este irmão, não posso tomar banho por ele, nem almoçar por ele. Só ele pode. Assim, só nós podemos alimentar a nossa alma, acelerar a nossa alma. Só nós podemos andar com o Senhor. Só nós podemos ouvir a tua palavra. Só nós podemos alimentar a nossa fé. Isso é uma responsabilidade diária, o pão nosso de cada dia. É uma responsabilidade espiritual. Ajuda esse irmão a ser irmã, pai. A terem responsabilidade, porque a nossa alma nós vamos apresentar diante de ti. E se ela estiver alimentada, ela vai conseguir, como diz a tua palavra, uma alma alimentada pela graça. O que importa é uma alma alimentada com graça. Quando a alma está alimentada com graça, ela não cede ao pecado. Nos ajude a vigiar, porque o perigo é sempre constante. Em nome de Jesus, amém? Amém. Um grande abraço, amados. Compartilhe esse áudio com algumas pessoas. Ajude outras pessoas a realmente praticarem isto. E você está fazendo uma boa obra. Você está agradando o Senhor. O Senhor diz, e de pregar esse evangelho a toda criatura. Você está cooperando comigo, está cooperando com o reino de Deus. Seja bendito. Tudo o que você fizer, tenha um dia abençoado. Um dia maravilhoso. Um dia ungido. Um dia de cura, de milagre, de bênção. Numa atmosfera celestial. Que Deus te abençoe. Foi muito bom estar com você nesses momentos. É muito maravilhoso. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.